Bolsonaro foi hoje fazer uma palestrinha junto com pessoas da Polícia Militar e lá ele disse que o que ele quer fazer pelo Brasil, em termos morais, é fazer o Brasil voltar 50, 60 anos, 70 anos se precisar. Eu, sinceramente, não entendi. Todas as pessoas que governam um país ou querem governar um país, elas fazem planos para o futuro. Elas nunca colocam no futuro o passado. O passado passou. Eu não entendi. O Bolsonaro quer que nós voltemos a ser o Brasil dos anos 50, em termos morais? Ele achava melhor? Olha, veja só, todos nós temos uma mania horrorosa, horrorosa, e a gente não se desfaz disso. De dizer para os mais jovens que no nosso tempo, e aí vem uma pressão enorme de coisas maravilhosas que tinha no nosso tempo e de quanto nós éramos super mulheres, super homens e de como tudo era um sacrifício, mas ao mesmo tempo era muito bom. Se a gente parar para pensar, todas as gerações fazem isso. Então, portanto, só no tempo mesmo do paraíso de Adão é que era bom, porque era o paraíso. Ou seja, todo mundo foi feliz um dia, mas a partir de um determinado momento, todo mundo é infeliz. O interessante é que se você pega uma pessoa de 19 anos, ela fala isso também. No meu tempo, quando ela tinha 14. Aí você pega uma pessoa de 30 e fala, no meu tempo, quando ela tinha 20. Você pega uma pessoa de 60, no meu tempo, quando ela tinha 30, 14, 12, sei lá o quê. Eu acho que vai surgir uma geração ainda, provavelmente, que vai falar, no meu tempo, com quatro anos, que era o tempo que ela estava no útero, que é o que o Bolsonaro pensa. Ele pensa que ele pode dizer, no meu tempo. E muita gente vai concordar com ele. Mas as pessoas críticas e inteligentes, estas vão parar e falar, peraí, do que ele está dizendo? Olha só, gente, eu fiz aqui uma razoada breve a respeito das coisas que eu poderia dizer do meu tempo. Tem nada, nada, absolutamente nada que eu possa dizer que era melhor e que agora piorou. Olha só, do ponto de vista da família, maioria das pessoas tinham filhos fora do casamento e não assumiam. Isso era bom? Hoje em dia, as pessoas têm que assumir, têm exame de DNA, assumem os filhos, têm mais responsabilidades, as pessoas ficam mais homens e mais mulheres, assim, adultos. No meu tempo, não tinha nenhum divórcio. As mulheres desquitadas. Você desquitava? Nossa, ficava mal falada. Já era uma mulher que ninguém mais podia se relacionar. Ela é desquitada. Isso era bom? Isso era péssimo? Nós superamos isso. Isso sem contar que, no caso das mulheres, a condição de trabalho era horrível e nem podia trabalhar, nem podia estudar. Muitos pais falavam assim, mulher estudar? Para quê mulher estudar? E a violência, então, contra a mulher? Quantas e quantas? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Hoje é que nós estamos conseguindo romper com essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher não se mete a colher. Mas isso era, essa frase, era a regra. Era a regra. E a escola? A escola? Era boa? A escola? Boa para quem estava nela, né? Mas na minha escola, escola pública, eu passei a vida inteira na escola pública, nos anos 50, anos 60, não tinha um negro. Boa para quem, né? Ah, sim! Uma outra coisa que eu coloquei aqui. As famosas empregadas domésticas, né? Não estou falando que não tinham direitos. Elas não tinham direitos mesmo. Aliás, até hoje não tem. Até hoje não é cumprido os direitos das empregadas domésticas. Para muitas famílias, né? E o Bolsonaro foi o único deputado que votou contra o direito das mulheres, das empregadas domésticas. O único. Mas eu não estou querendo tocar na questão dos direitos, porque ele falou na questão moral. Na questão moral, a verdade é que os patrões abusavam dessas empregadas. Os filhos dos patrões abusavam dessas empregadas. Depois que abusavam, expulsavam essas pessoas e falavam para os outros patrões para não contratá-las. Quantas e quantas moças que foram empregadas domésticas tiveram que mudar de cidade para poder voltar a trabalhar. Olha, meu Deus do céu. As mulheres pobres eram assediadas mesmo. E eram forçadas a se prostituírem. E mulheres de classe média? Quantas mulheres não podiam ir no ginecologista? O marido não deixava ir no ginecologista? Tinha problemas aí, né? Não deixava nem ir no ginecologista mulher, muitas vezes. Filhos. Era bom ser filho no passado? Os pais espancavam os filhos. Isso era bom? Tem gente que fala, porque no meu tempo meu pai era duro comigo. Fizesse qualquer coisa, o chinelo cantava. O cara se orgulha de ter apanhado do pai? Quer dizer, hoje, toda a nossa educação é voltada para os pais que participam, que são amorosos, que querem construir uma vida junto com os filhos, né? Pais e mães. Era bom quando espancava? Quer dizer que uma criança cresce sendo espancada e fica boa pessoa? Não. Não fica. Isso é uma grande bobagem. E as roupas? As mulheres não podiam vestir nada. Tinha que andar de marrom. Tinha que andar com uma corzinha aqui e ali. Quando veio os anos 60, que começou a andar, as meninas puderam andar de minissaia. Muitos pais expulsaram as filhas de casa, por conta de roupa. E quantas e quantas meninas grávidas o pai não bateu na boca e mandou embora de casa. Depois, o mais velho ia lá, arrependido. Ah, meu netinho. Quantas, meu Deus do céu, eu não vi isso. E as próprias mulheres, as amigas, né? Quantas e quantas amigas não viravam a cara para a menina que ficava grávida? Isso era bom? Era bom esse tempo? Não, gente. Não era bom. Era um tempo cruel. Era um tempo desumano, cruel, de gente má. De gente hipócrita, inclusive. Muitos padres, nos anos 50, 60, não casavam as meninas grávidas. Ou então, quando ficavam sabendo, por conta da fofocaiada de cidades pequenas, né? Ficavam sabendo que a menina não era mais virgem. Que casava, mas exigia que a menina ficasse sendo exposta a todos, obrigando ela a casar de rosa e não de branco. E as meninas iam lá, casavam de rosa, passavam a sua humilhação. E a própria virgindade, né? Quantas e quantas meninas tinham que mudar de lugar, perdiam o status na sociedade porque não eram mais virgens. Te juro, gente. Te juro, a virgindade era negociada. A mãe chegava e falava, olha, você pode transar assim, pode transar assim, mas não pode perder a virgindade. Porque ela é o passe para você continuar sendo uma mulher da sociedade. Esse tipo de sociedade era boa. Esse Brasil, essa era a moral do Brasil. Você quer viver nisso? Tudo bem que é uma bobagem que nós não vamos voltar. Mas tem um presidente que quer voltar a isso. Outra coisa que eu marquei aqui foi a questão do bullying na escola, né? Passar humilhação na escola, né? O professor podia dar uma reguada no aluno, podia passar a borracha aqui, joelhar no milho, né? Distribuir as notas e ao invés de incentivar os alunos, menosprezava os alunos. Aí chegava em casa, o pai reproduzia aquele esquema da escola. Ah, mas meu filho cresceu direito, aprendeu tudo direitinho, porque ele tinha disciplina. Que nada! A maioria dos adultos de hoje são recalcados por conta desse sistema. A maioria deles tem raiva da escola. O Bolsonaro mesmo, essa turma toda da direita, tem raiva da escola. Tanto é que eles não querem nem mais escola, eles querem estudar em casa. Se eles querem estudar em casa, é porque eles não têm raiva, eles têm raiva da escola. Ficaram com raiva da escola, exatamente porque a escola era autoritária. Brigas. Quantas e quantas vezes não vi filhos brigar com o pai, sair no tapa. Ah, porque no meu tempo tinha respeito. Apanhava quando criava, depois quando virava adolescente, dava um cacete no pai. Quantas brigas eu não vi isso em família. Porque não havia o cultivo, esse cultivo de que pai é amor. Não, não, não. O pai tinha que bater. O pai chegava em casa, não queria nem saber. Era só punição. A mãe falava qual era as traquinagens e vinha a punição. Você não tinha... O Bolsonaro disse que quem ensina sexo não pode ser escola, tem que ser o pai e a mãe. Nos anos 50, 60, algum pai e a mãe tocavam em assunto de sexo para filho? Ensinava alguma coisa? Ensinava nada. E os gays? Quantos e quantos amigos meus, amigos dos meus pais, amigos dos meus avós, choravam escondidos aí porque eram gays e não podiam ter relacionamento. Não subiam na profissão. O nego marcava o cara e não deixava o cara subir na profissão. Meu Deus do céu! Esse Brasil que era bom? Não, isso não era bom, gente. Isso era uma cultura da amargura, era uma cultura do ódio, era uma cultura da repressão. Isso gerou... Isso gerou só gente ruim. Se tivesse gerado gente boa, nós teríamos hoje uma sociedade com menos recalcados, mas você vê um monte de gente, como o próprio Bolsonaro, que é um recalcado. Isso não gerou gente boa. E a crueldade com os animais? O sujeito estava lá, tinha uma galinha ali que ele cuidava, de repente ele cortava a cabeça da galinha e comia. Nós tínhamos um total desprezo pelos animais. E a nossa concepção de vida, ecologia? Nós destruímos todas as matas. A minha geração destruiu todas as matas. natou animal para diabo. E esse tempo era bom? A moral desse tempo era bom? Não era, gente. Não era, não era. Essa ideia de que você saía de casa, ia para a escola, sofria bullying, aí não podia reclamar para ninguém, se reclamasse para o pai, e o pai ainda batia. Isso era bom. Isso era legal. Não era. Não era. Não era bom para ninguém isso daí, gente. Para ninguém. Para ninguém, gente. Para ninguém. Era uma cultura arcarca, uma cultura da grosseria. e, principalmente, era uma cultura da hipocrisia total. Sinceramente, gente, tinha muito pouca... Os anos 50, não tinha nada de coisa tão boa, não. A gente... Anos dourados. Anos rebeldes. Anos não sei o que. Anos dourados. Que rebeldes. Que nada. Era tudo muito. Tudo muito feito para gerar maluco. Para gerar gente magoada. Para gerar gente que não sabia amar. Mulheres com 10, 12, 20 filhos cuidando ali, né? Enquanto o marido com 10, 12 amantes. Negos sofrendo. Homossexuais sofrendo. Empregados domésticos sofrendo. Uma moralidade que... Era totalmente arcaica. Tinha que se comprar... Até os anos 70. Tinha que se comprar camisinha escondida. Menina começava a tomar a pílula. A mãe... Mas por que está tomando a pílula? Quer dizer que você não é mais virgem? Ah, não conta para o pai. Não conta para o pai. Aí criava aquele sistema dentro de casa de chantagem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Né? O Brasil... O Brasil melhorou muito do ponto de vista moral. Muito. Voltar. Ninguém quer voltar. A gente... A gente gosta de contar histórias de que foi bom. Mas quando a gente vê um presidente dizendo que quer voltar e a gente reflete, a gente vê que a gente não quer voltar. A gente vê que as liberdades que nós temos hoje valem a pena pagar as responsabilidades que nós temos hoje para ter as liberdades que nós temos hoje. E aula... Quantas e quantas vezes, gente, nós não tínhamos que ir para a igreja sem entender nada do que estava acontecendo. Sem entender a religião. Tinha que ficar lá rezando, comendo hóstia sem entender o que estava acontecendo. Não nos explicavam nada. Eu ainda peguei a missa em latim que nem entendia do que se tratava. Que sociedade era essa, meu Deus do céu? A única coisa boa que foi feita nessa sociedade é justamente o que o Bolsonaro quer tirar, que são as leis trabalhistas do Vargas. Isso o Temer já tirou um pouco e ele quer tirar tudo. O resto ele quer voltar. Ele nem é tão velho assim. Ele é mais ou menos da minha idade. Ele se educou nos anos 70, foi lá fazer Agulhas Negras, que era um lugar para... Quando ninguém queria... Quando você não tinha lugar para ir, ia para o exército. Ia para a academia. Tinha uma fama de ser uma boa escola, mas não era nada. Não era nada. Na verdade, era um lugar de encosto para quem não tinha onde ir. Quem não passava em vestibular, ia para lá. Olha, Bolsonaro está errado. Bolsonaro está errado. Ele está errado, completamente errado. Ele está na frente nas pesquisas, ele vai ganhar do Haddad, vai ser o presidente. Errado. Não estou dizendo que esse pau-mandaro do Lula, o Haddad é melhor. Eu não estou falando do PT. As pessoas escutam vídeos, meus comentários, quando elas são burras, são estilo ponder, elas falam assim, mas você não falou de tal coisa. Você fala isso deste, mas quando é daquele, você não fala. Calma. Eu não vou falar do derrotado, não vou falar daquele que não vai ser presidente. eu olho para o futuro. Eu estou vendo o Bolsonaro, o candidato que está na frente das pesquisas, que tem tudo para ser o presidente, porque o antipetismo é fortíssimo. Ninguém vai mudar o antipetismo, gente. Se hoje todo mundo estiver convencido de que o Haddad é melhor do que o Bolsonaro em tudo, ainda assim a pessoa vai votar no Bolsonaro para não deixar o PT entrar. O antipetismo é muito mais forte que a capacidade do Haddad. Olha, eu estou para dizer para você que se trocar o Haddad por Jesus Cristo, hoje Jesus perde se ele estiver no PT. Entendeu? Então não vai mudar. Então é por isso que eu estou fazendo a crítica ao Bolsonaro, porque merece uma crítica e também é uma questão de professor de filosofia. É uma forma de a gente fazer uma autorreflexão, é uma forma de exercer o conhece-te-a-ti-mesmo, a gente perceber que quando a gente fala no meu tempo, a gente cria uma idade de ouro que não existiu, ou pelo menos não existiu a ponto de a gente querer que volte. E outra coisa, né, cá entre nós, essa história do meu tempo tem muito mais a ver com a saúde física nossa, né? A gente já perdeu certas habilidades por conta da idade, então é fácil a gente falar no meu tempo, né, porque a gente sempre se recorda do tempo que a gente tinha mais disposição física, né? Pelo menos a partir dos 25, 30 anos, sempre no meu tempo vai significar um período anterior onde a gente era mais forte, mais veloz, mais capaz, mais livre, né? Então sempre vem essa essa ideia de no meu tempo, né? É, gente, se vocês souberem fazer essa reflexão, a filosofia pode ajudar vocês e pode ajudar vocês a enfrentar os tempos que vêm. Se vocês não fizerem essa reflexão, quiser ser robozinho do Bolsonaro, vão se decepcionar, porque ele não vai conseguir fazer a roda da história girar pra trás. E aí vai ficar gemendo, ele e vocês. a gente vai fazer a roda da história que vai fazer a roda da história Obrigado.